Pode até comover Não pisar tanto em mim Deixa o tempo correr E essa mágoa passar Não reclamo teu coração assim Você vai entender E essa dor vai curar Só lamento que o teu sofrimento está longe do fim A vida é engraçada Às vezes dá carinho E a gente deixa tudo se perder Por aí sem saber Depois que joga fora A gente sempre chora E aprende que o amor sabe bater pra valer Quem não sabe amar Não sabe dar nem receber Não vou ligar, pode chorar Tentando me conmover Pode machucar Intimidar, entorpecer Não vou ligar, pode gritar Que eu só nasci pra você Quem não sabe amar Não sabe dar nem receber Não vou ligar, pode chorar Tentando me conmover Pode machucar, intimidar, entorpecer Não vou ligar, pode gritar Não vou ligar, pode gritar Não vou ligar, pode gritar E essa mágoa passar E perder por aí sem saber Depois que joga fora A gente sempre chora A gente sempre chora E aprende que o amor sabe bater pra valer Quem não sabe dar nem receber Quem não sabe amar Não sabe dar nem receber Não vou ligar, pode chorar Tentando me conmover Pode machucar, intimidar, entorpecer Não vou ligar, pode gritar Não vou ligar, pode gritar Quem não sabe amar Não sabe dar nem receber Não vou ligar, pode chorar Tentando me conmover Pode machucar, intimidar, entorpecer Não vou ligar, pode gritar Que eu só nasci pra você Pode até conmover